E galera, quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo, na verdade eu esperava que ele fosse ser uma outra coisa. O meu objetivo original era corrigir uma espécie de problema que o WhatsApp tem já tem há um certo tempo. Porém, infelizmente, não, não saiu do jeito que eu queria, mas felizmente ele acabou virando uma outra coisa e eu quero comentar como isso aconteceu nesse vídeo de hoje. Mas como eu sei que tem gente que sente falta quando eu não coloco isso nos vídeos... E eu sei que logo de cara isso pode parecer um problema de burguês, afinal, quem tem dois celulares para poder colocar o mesmo WhatsApp? Acontece que essa situação é um pouco mais comum do que a gente pode imaginar. É claro que muita gente vai acabar comprando ou ganhando um celular novo uma hora ou outra. E aí é comum que ela queira ter acesso ao mesmo número em dois ou mais celulares. Afinal, quando um estiver descarregado ou quando um estiver longe, ela pode acessar o WhatsApp principal. Infelizmente, o WhatsApp ainda não tem essa função. Eles já falaram que pretendem colocar ela faz alguns meses. Sinceramente, eu já espero isso faz vários anos. Mas até agora, nada. E esses dias eu estava conversando com a minha irmã e do nada eu tive a ideia de fazer o seguinte. Eu queria instalar no celular principal que tem o meu número do WhatsApp, o WhatsApp em si, e um outro aplicativo que é um velho conhecido aqui do canal, o MacroDroid. Além disso, eu ia instalar também o Telegram, que já tem essa função faz um bom tempo. E eu também iria instalar o Telegram em qualquer outro celular que eu quisesse ter o meu número do WhatsApp. Caso você não saiba, o MacroDroid funciona basicamente assim. Através dele, eu posso programar uma espécie de gatilho, que pode ser, por exemplo, uma hora do dia, um período do tempo que se passou, se você descarregou seu celular, se você virou a tela, se você ligou ou desligou o Wi-Fi, se você colocou ele para carregar, se a bateria chegou em tantos por cento. Enfim, são várias possibilidades. E quando um desses gatilhos é acionado, ele vai disparar uma ação. No caso, o que eu imaginei que seria possível seria fazer com que, toda vez que uma mensagem do WhatsApp é recebida no celular principal, o MacroDroid identifica e vai disparar a ação de enviar uma mensagem para o Telegram. E aí sim, o Telegram, como pode estar instalado em vários aparelhos, eu pensei que eu poderia fazer algum esquema para sempre notificar e a pessoa poder receber uma mensagem em outro celular, enviar, por exemplo, para o Telegram que está instalado no celular principal, e aí poder fazer essa jogada aí, meio que seria uma gambiarra para poder continuar utilizando o WhatsApp, mesmo não estando com o dispositivo principal. Só que, infelizmente, quando eu comecei a mexer um pouco com o MacroDroid, eu percebi que não existe uma opção nem para poder enviar, nem para poder receber uma mensagem nem do WhatsApp, nem do Telegram. Espera, espera, você é sério? Você tem perdido 3 minutos da minha vida para dizer que isso não funciona? Então, esse vídeo de como colocar o mesmo número do WhatsApp em vários aparelhos vai ficar para um outro dia e provavelmente utilizando alguma coisa um pouco mais sofisticada. Porém, enquanto eu falhava em fazer esse vídeo, surgiu a ideia utilizando os conceitos que eu estava pensando antes, só que dessa vez aplicado em fazer o meu WhatsApp virar uma espécie de bot, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte, eu programei o MacroDroid para toda vez que ele receber uma notificação do WhatsApp, ele vai pegar o que está escrito naquela mensagem e vai tuitar. E caso eu queira fazer isso com um e-mail também, é possível, eu consigo não só pegar o conteúdo da mensagem do WhatsApp, mas também, por exemplo, pegar o nome de quem enviou ela. Aí, eu posso, nesse caso, como vocês estão vendo, enviar um e-mail com o assunto sendo o nome da pessoa e o conteúdo da mensagem sendo a mensagem que você recebeu no WhatsApp. Eu sei que isso, basicamente, parece o que eu queria fazer no começo e funciona até que bem. Afinal, eu posso ter uma conta do Gmail instalada em vários celulares diferentes, e aí eu posso programar um e-mail para poder ser enviado para uma conta, e essa conta, como vai estar conectada em vários celulares, basicamente vai notificar quem recebeu que aquele celular com o WhatsApp principal tem uma nova mensagem. Só que, infelizmente, a pessoa não consegue responder de volta, porque o MacroDroid não tem nenhuma ação que permita fazer essa ligação entre o WhatsApp e o e-mail em si. Para minha surpresa, foi até que bem fácil. Eu só tive que fazer login, tanto com a minha conta do Twitter, quanto também do Gmail, e pronto, configurei as ações, em alguns minutos eu já tinha esse sistema funcional. É importante eu falar que, por mais que a gente possa fazer o login aqui de uma forma rápida e simples, é importante sempre você ir lá depois e desconectar as suas contas desses aplicativos que você usa temporariamente. Tipo, como eu já mostrei nesse vídeo que está aparecendo no card... Não, achou mesmo que eu ia passar um vídeo inteiro sem falar para você clicar no card e ver outro vídeo meu, né? E é bem simples, você pode tanto fazer isso com o Twitter, como também com a sua conta do Google, do Gmail. Aliás, eu tenho certeza que quando você clicar lá vai haver uns aplicativos bem antigos na sua conta, e você pode desconectar depois que utilizar. Agora, se você for um pouco mais criativo, você pode, por exemplo, programar um e-mail para ser enviado de tempos em tempos, ou fazer um tweet de hora em hora, com inclusive um conteúdo diferente, dá para brincar com bastante coisa. E o legal é que você não precisa ter root nem nada complicado. É claro que existem alguns limites para a quantidade de e-mails que você pode enviar em uma conta comum, e eu imagino também que deve existir uma espécie de limite para quantas tweetadas você pode dar no dia, principalmente através de um sistema como esse. E se dá para tirar alguma coisa desse vídeo, é que por mais que às vezes você tente fazer alguma coisa, alguma gambiarra, e ela acabe não dando certo, você vai aprender alguma coisa com o processo, e você vai acabar utilizando isso em algum outro momento depois. Por isso que para a galera que é um pouco mais curiosa, e que eu sei que amo esse tipo de vídeo aqui do canal, mesmo quando você estiver fazendo algo e não der certo, com certeza vai ficar a experiência daquilo. Aliás, esse pensamento vale para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Independente se deu certo ou se deu errado, vai ficar a experiência, e você pode acabar utilizando isso novamente em algum outro momento. E é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos um pouco mais detalhados aí de vez em quando, que estão ficando cada vez mais frequentes aqui no canal. E eu queria saber se vocês curtiram esse tipo de vídeo, deixa seu like e um comentário aí se você gostou. Agora se não gostou, fica à vontade para deixar o dislike, e claro, comentar o que a gente pode estar melhorando. E quando é que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí, e para poder ver mais vídeos nesse estilo, dá uma olhada nos cards que apareceram na descrição, também no final do vídeo. Eu recomendo pessoalmente, se você curtiu esse negócio aqui do Twitter, ver esse outro vídeo de como eu fiz um tweet através de uma geladeira da Samsung, mesmo sem ter pagado 20 mil naquilo, você pode tweetar através de qualquer objeto, basicamente. E tem outros vídeos nessa vibe aqui no canal, dá uma olhada aí. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou, e até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.